Olá gente meu nome é Rodrigo e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui porque daqui a pouco vai daqui a uma hora e sete minutos, daqui a pouco vai aparecer uma live, vai sair mais um carro e pelo que me parece um Dodge Charger. Eu estou aqui com o meu Koenigsegg, já consegui as outras recompensas, aqui é o Smooth 2 e também agora aqui um carro aleatário por exemplo. E também já consegui o Spoiler que está na última. Olha aqui. Eu já meti ele em algum carro mas já não me lembro qual é. Eu vou meter um carro, aqui vai dar uma voltinha para ter a dinheir. Olha como ele está amanhã, 247 mil. Eu já arrecatei o código. Olha. Deixa eu ver como ele fica nesta. Fica um pouquinho que foi, vira outra. Eu vou colocar rápido pessoal. Rápido de gerar muito dinheiro, olha. Por milho. Vamos lá. É quase na hora do almoço. Então daqui a pouco vou ter que fazer uma travinha. Vou ter que pausar o vídeo só para poder almoçar. Oh calma, calma, calma. Não dá. Vamos lá. Este foi o melhor carro. O carro mais rápido, mais raro e o mais caro que eu comprei. De 10 milhões. Comecei a ir ali por uma casa. Também, também. Também comprei uma casa mais cara. De dinheiro, do jogo. Mas não desculpe. Aqui está uma casa. Aqui é uma casa moderna. Uma casa muito boa pessoal. Recomendo vocês a comprarem. Vamos lá? Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Eu morro Gente, está aqui a mim mesmo. Maravilhosa. Diz que eu tinha muito dinheiro. Vou fazer aqui a rota da nova corrida de Natal ou Christmas. Ando cá. A primeira missão para conseguir aqueles paris e aquela roda é combatar 25 voltas desta corrida. Termina aqui e aqui vai para a próxima volta. Será um bom dinheiro. Estou quase 10.700 milhas. Não foi nada fácil, pessoal. Vou conseguir esplenar. Faltam mais uma milha, pessoal. E chego. Eu já consegui quase todos os emblemas. Faltava um. Que era do carro dourado. 10.700 milhas. Pessoal. Tive que achá qual mesmo, pessoal. O app está aberrofo. A gente vai acontecer alguma coisa. As Lamborghinis dos 12 jogos do Roblox vão desaparecer É uma coisa do Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 ou 5 Eu não lembro qual é o carro Por que? Por que? Por que? Por que? Gente, vamos ver as coisas Mas este vai demorar um bocadinho mais a sair Acho que só vai sair tipo as 13 13 e qualquer coisa O vídeo deve estar lá Acabou mesmo não há nenhum coisa aqui Gente, e feliz na cal também, não é? Boas festas Boas festas que Tentem portar-se melhor Na escola E se vocês também terem no sexto ano Tentem ter boas notas Quantas mais melhores notas vocês tiverem Os vós pais Podem ajudar mais Podem ajudar mais o Podem ajudar o que quiserem Não? Entre aspas Se eles quiserem compras Se eles acharem o que compras Mas portem-se bem E boas festas Os vós Tentem do Os vós Tentem petos Dez mils O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Can't jump in roblox No jump 300m alto O que é isso? O que é isso? Eu caí E pego o carro Estou quase com 400 400 mil Quatrocentos mil Dinheiro Money Vamos lá Vamos tirar aqui A sua parece muito o Nascar Aquelas corrigas Aquelas coisas Aquelas coisas parecem Aquelas coisas parecem Aquelas coisas parecem um chapsipol Somos Coisas Que coisa foi da comida Coisa B000 U O que é móvel aqui? 4 mil! Fó! O que é móvel aqui? Ah! Vamos lá! Tchim! 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 O que é que se passa ali? 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 Acho que eu poderia ver Vou de forma chico! Voooooooooo De! Olhe! Você pode ver! Ficou preso, mas esse menino ou menina já desapareceu. Vamos ver o que é aquilo que está ali. É, nas concessionárias são carros. Vai ser tipo uma super concessionária. Olha, aqui é a área dos Monster Truck. Olha lá. Monster Truck. Aqui não sei porque não tem nada, mas ok. E eu não me apetece nada saber o que é que vai ter aqui. Eu acho que querem saber um código. O código do novo apelete. Cá vocês não sabem. Qual é a próxima coisa que eu posso comprar? Eu vou andar com um carro MUITO ANTIGO, do cara de Orange Tycoon. E aqui está ele, Ferroniluçu, é o carro super raro, no Natal de 2020, se eu me lembro. Sim, 2020, foi quando eu consegui. Este carro não é muito rápido, mas é bonito, é o carro mais raro do que este jogo. Mas eu também não vou mais rápido. Não entendo. Vocês viram como é que eu... como é que eu entrei? O que é que eu entrei aqui? O que é que eu entrei aqui? Eu gosto da parte de frente, mas a parte de trás é um pouco mais. Que fogo. O que é que eu entrei? O que é que eu entrei? O que é que eu entrei? Será? Entramos. Trazer. Gente, socorro, são mais bombeiros. Devei. Eu estou com um pouco mais. Mais um pouco mais. Não me engano. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Ae Não é que ela não ataca? O Ocidente O que é que é que está mais rápido? Gente, meu irmão, que estamos na minha velocidade. Estou com a seu. Um carro. Não, não és tu. És tu. É o mesmo que este carro está. Eu não me parece que é um carro daquelas corridas. Eu não sei como é que está. Não, estou indo para a praia. Só com o meu carro que estou. É um carro de corrida mesmo. Onde é que eu desceio? O que é que eu tenho que comprar? Não, não vai ser esta ferreira nem a... Não vai ser esta ferreira nem a... nem a... Tem uma porta aqui do lado. Não, não me di. Não, não vai ser. É um carro. Não, não vai ser um carro. Não, não vai ser. Não vai ser. Não encontro! Há finalmente 3 anos de futebol. Estão aqui os dois carros de corrida. Uma McLaren e um Porsche. Eu vou com a McLaren. Se faltar era ter uma skin para ela. Ou um recolor com uma de Cajun. Os bichinhos chegavam a mais de 2 km por hora. Ah não! Chegados! Certíssimo! Certíssimo! Isso é meter quilómetros. Espera aí. Mas e se eu mudar e meter quilómetros? Aguente atrás mil quilómetros. Estimulou! Existe a chão dos bichinhos. Eu vou com a dor. 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 O que chega? Suba daqui! Olha aí pessoal! Eu sei que chega! Eu chego a porra! Estou a trazer! Deixa eu pegar a velocidade máxima! Vamos lá! O que? Posso desculpe porra! Posso desculpe porra! É muito rápido pessoal! Olha aí ó! Caralho! Olha aqui ó! 469 kg por hora nos quilômetros! Estou maluco! Estou maravilhoso! Vamos lá! No primeiro lugar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Que horas está aqui? Três milhões Vou correr aqui rápido Estão mais muros É uma grande ideia Parece-me um pouco de qualidade Essa era a ver Vai ficar com os carros hoje Ficou 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 O que é isso? O que é isso? A bomba! A bomba! Gente daqui a pouco quando o carro sair 45 minutos eu volto com vocês Vai demorar um bocadinho Então fica ai e vai fazer Aqui ai pode fazer outra coisa Voltei gente Gente desculpem lá mas já saiu há alguns minutos atrás Há mais do que uns quantos minutos Mas é porque estava a almoçar Ok E como eu disse é um dot charger Muita calminha Santa Claus Olá Find 8 parts for a sleigh Ok essa ponta fica aqui perto Pai cá quanto que havia o nado Vira aqui Vira aqui Bem aqui estamos nós Ele está a falar desta ponta aqui nesta parte Se divide Calma Vamos dar uma olhadela aqui por baixo pessoal E se tiver uma aqui por baixo E se tiver uma aqui por baixo Então Nesta parte aqui temos que ter muita atenção A procurar As peças Então se não está aqui deve estar lá para cima Vamos lá OK Certo Jovem Gente, eu vou passar o vídeo e quando eu encontrar eu digo para vocês, ok? Para não aparecer uma live, ok? Até logo. Até logo. Até já. Bom gente, o primeiro item está bem aqui, em cima do túnel da corrida de Natal. É esta peça aqui. Agora é ali perto. Eu já passei por essa parte onde tem para conseguir buscar. Então vamos lá. Aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu não sei, mas não é O que é isso? Não é Ok, mas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é Aqui está mais um só Trenou? Ai não Causas Pula Tem que saltar Tem que sair daqui Tem que sair daqui Só pra gás Não tem que sair daqui Não tem que sair daqui Mas está tudo bem Não tem que sair daqui É isso? É isso Para que sair daqui Olha aqui É isso que está em seguida é que fica por cima já? é que mais um só mais um olha aqui um do gato olha aqui um do gato não não olha aqui um do gato mas o gato deve estar assim porque tem um do gato olha aqui 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 um do gato conta da porta pra cá Eita, tá aqui. Mantoca está por aqui Na parte inferior Escondem muito bem as covas A H T A T A T A T A T A Ah tá, tem que ir a botular Partindo de corrida só 4 Uh Tem que entrar a ver o oeira É aqui? É aqui? É aqui Será aqui? Eu quero ver Ainda conto logo primeiro Ah, vamos aqui, é quase um filho Não, estamos aqui E lembri? Não, não, não... Não, não... É aqui Não, não Não, não, não Não... Uuuuuh, ela só entra a minha Uuuuuh, ela só entra a minha Se ficar nesta parte aponta para este palmo Mas eu também posso estar enganado Tem que deixar me ir E aí E aí E aí Uuuuuh E aí 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 O que é isso? O que acontece com vocês? Qual é isso? V democrático das lambas? Não. Não, não! Muita, depois de novo, vai virar a cabeça. Tá, isso é o que? Você vai virar? Ai, cara. Vai virar. Opa! Claro! Opa! 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 Fogo! Não é praia? Não é praia? Lembra isso? Podem estar perto ou podem estar um pequenininho longe? Lembra isso? Está apontado por aqui? O que está aí? Uau Sim Gente completamos essas missões Só sai do liquidar Conseguimos um Dodge Charger Ok? Não, não, não Buddy E aí Ele está na classe Olha só Dodge Charger Vamos ver Como é que é esse bichinho? Ele está bem Ele está bem Ele está bem Ele está bem Aqui Ele não é muito rápido Mas não tem uma aceleração tão boa que não esperava Mas aqui é mais do que nada Mas aqui no dos Mas aqui no dos Não é mais do que nada Mas aqui no dos Ele é muito efeito Está bem parecido com aquele do É que agora não? Mas aqui no dos É mais de甚麼 Bom, Celebrity County! Olha só! Porta forma! Oito! Out lado! Out lado! Porta forma! Coima! Ah, vai ter um elevador! Amigo, tu me deixaste... Oh Fox, tu me deixaste um bocadinho caro! Tu vamos lá meter... Notil! O Dot Charger... Dodge! 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 O que? Dot Charger! Ficou com... Fred Explorer! Ah tá ali! Gente, eu vou ficar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal! Para não perder nenhum vídeo novo! Fique com Deus! Tchau!